Música Quando você me trouxe sua vida, pegue ela e abra comigo no livro do Êxodo, capítulo de número 3. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a saça não se queima, e vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da saça e disse, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui. Ele disse, não te chegues para cá, tirai as sandáias ou sapato dos vossos pés, porque a terra que você pisa é santa, porque o lugar que estáis é terra santa. Amém? Amém ou não amém? Amém. Diga assim comigo, o Moisés, antes da saça, na saça, e depois da saça. Pode tomar o assento, fique à vontade. Irmão, sou um pregador extremamente pentecostal. Glória a Deus e aleluia, não me atrapalhe a pregar. Somente conversas paralelas que atrapalham o pregador a pregar. Mas na medida que você entender que Deus está falando com a sua noiva, fique à vontade para poder glorificar o nome dele esta noite. Amém? Amém. O livro do Êxodo é sabido de todos nós que é o segundo livro da Bíblia Sagrada. E nós sabemos que o significado do nome deste livro coaduna exatamente dentro do propósito que Deus estabeleceu para Moisés. O livro de Êxodo significa saída. E nós sabemos que quem escreveu este livro do Êxodo, quem compilou este livro, foi o próprio Moisés. E quando Moisés começou a escrever o livro do Êxodo, alguns pensadores da Bíblia dizem que ele começou a escrever este livro nos meados do ano de 1445 a.C. até o ano de 1400 a.C. Quando Moisés escreveu este livro, ele escreveu este livro no quadrante de uma proposta central. E qual que é a centralidade do livro de Êxodo? Nós sabemos bem que a centralidade do livro de Êxodo é Deus libertando a nação de Israel, o seu povo, arrancando eles da terra do Egito com maravilhas, com poder, com juízo, com glória e utilizando Moisés como uma ferramenta poderosa para tal. Utilizando Moisés como uma ferramenta para arrancar a nação de Israel de lá. Mas para Moisés fazer isso, primeiramente ele deveria ser chamado por Deus. porque ninguém irá se deslocar, ninguém irá traçar um caminho se Deus por ele ou se Deus a ele não o chamou, se Deus a ele não o convocou. O Senhor chamou a Moisés, como também chamou a muitos homens na Bíblia Sagrada. É interessante que a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que a chamada de Moisés é uma chamada inusitada. É uma chamada diferente de que quando você faz um paralelo, uma coadunação com a chamada de outros homens e mulheres que Deus chamou na Bíblia Sagrada, você percebe que a chamada dele foi uma chamada inusitada, uma chamada diferente. Abraão, Deus mandou sair do meio da sua parentela. Jeremias Deus chamou ainda em forme do ventre da sua mãe, o profeta Isaías. Ele foi chamado no palácio do seu tio, o rei Uzias, para quem não sabe, era tio de Isaías. Elias foi chamado da pequena Tisbe, o profeta Eliseu, chamado atrás dos bois. O profeta, ou melhor dizendo, o Davi, foi chamado de trás do pasto. Mas o Moisés, a Bíblia Sagrada, diz que Deus decidiu manifestar-se em uma sarça, no fogo, e chamar Moisés de lá. Deus manifestou na sarça, essa sarça pega fogo, ela não se deteriorora, ou não se consome, o fogo que está nela não se apaga, e isso chamou a atenção de Moisés. E logo, Moisés, tratando das ovelhas do seu sogro Getro, diz a Bíblia Sagrada, que ele foi por detrás dos montes, se deparou com o monte de Deus, o monte Horebe. E no monte Horebe, ele vai ter essa grande visão, de uma sarça que queima, não se consome, o fogo não se apaga, chama isso a atenção dele, e ele diz, isso não é normal, eu vou virar, para mim ter uma grande visão. E quando ele decidiu virar-se, para ter aquela visão, a voz de Deus bradou de dentro da sarça, dizendo para ele, Moisés, Moisés, não te chegues para cá, tire primeiro a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa, é terra santa. Aí você vai perceber, que Moisés aceitando a proposta, e a proposta que o Senhor faz no seu chamado, obviamente ela se torna imediata, por causa da resposta de Moisés. Quando o Senhor fala com ele, Moisés, por duas vezes, imediatamente, mesmo sem saber que voz é aquela, ele disse, eis mim aqui. Ele já está aceitando o chamado, já está aceitando a proposta do Senhor, e Deus se manifesta para ele, se revela para ele, e fala para ele, do propósito que ele tem, de arrancar a nação, da terra do Egito, tirar o povo, da terra dos sofrimentos. Obviamente haverá alguns questionamentos para Moisés, e logo o Senhor vai repreender alguns questionamentos a ele, encorajar a ele, dentro desses questionamentos que ele faz, para depois lhe enviar, lhe forjando, lhe preparando, para que a nação de Israel, saísse daquele sofrimento de 430 anos. É interessante entender, dentro desse texto aqui, que quando nós falamos, diretamente desse Moisés, que tem um encontro com o Senhor na saça, parece que fica no mar do esquecimento, quem foi esse Moisés, antes mesmo, dele ter um encontro com o Senhor na saça. Tem pessoas que gostam de pregar esse texto, porque os pentecostais, como nós somos, envolveu fogo é com nós mesmo. Então gostamos muito de pregar esse texto, mas esquecendo, que antes de Moisés, ouvi a voz de Deus do meio do fogo, do meio daquela saça, ele foi o Moisés lá no Egito. E exatamente sobre algumas verdades aqui, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que o Senhor colocou no meu coração, esta noite. E eu quero falar sobre, o Moisés antes da saça, ou verdade sobre, Moisés antes da saça, o Moisés na saça, e o Moisés depois da saça. E vocês são conhecedores de Bíblia, e sabem melhor do que eu, que se nós fizermos perícope por perícope de cada capítulo, nós teremos que ter pelo menos três horas para entendermos aqui. Então eu enxuguei alguns capítulos, alguns versículos importantes, que o Espírito Santo me compartilhou no coração, para compartilhar a igreja esta noite, e eu gostaria de expressar com toda a gratidão do meu coração, e compartilhar o que o Espírito colocou em mim, para que vocês sejam edificados pela palavra do Senhor. Nós vamos passar pelo antes, a saça, e o depois da vida de Moisés. Então observe bem comigo, a primeira verdade que nós aprendemos aqui, com Moisés antes da saça, é que no Egito, ele já nasceu condenado à morte. Esse Moisés aqui, que você ouviu de eu chamar ele, leu de eu chamar ele, perdão, ouviu por minhas palavras, leu de eu chamando ele da saça, esse Moisés, no Egito, ele já nasceu condenado à morte. É interessante entender, o que pastor Tiago? Que quando você lê o capítulo de número 2, os versículos de número 2, você vai perceber que já havia um decreto de faraó, e o decreto de faraó era esse, obviamente o próximo rei que se levantou, não reconheceu o trabalho de José, e entendeu, esse povo está crescendo demais, esse povo está se destacando demais, daqui a pouco eles vão tomar o Egito, eles serão tão poderosos, que nós não teremos mais capacidade de controlá-los, de colocar sobre eles uma regra, uma lei. Então uma ordem é essa, para nós diminuirmos a força desse povo, todo bebê que nascer do sexo masculino, mata. Observem o que vai acontecer aqui, dois editais de assassinato contra bebês, contra criança, e Moisés está envolvido nestes editais. O primeiro, a ordem era para as parteiras, as parteiras, uma por nome de Cifra, e a outra por nome de Puá. O faraó entendeu que elas eram boas para fazer parte, chamou elas e fez uma proposta para elas, e dissem para elas, olha, o negócio é o seguinte, toda criança que nascer, do sexo masculino, vocês vão tirar a vida delas. Deixa de alguma complicação no parto. Se nascer, avisa, para nós podermos tirá-las, assassiná-las, tirá-las da mão, do cuidado da mãe, e também do pai. Só que a Bíblia Sagrada vai nos informar que essas mulheres fizeram totalmente diferente. Elas pouparam a vida das hebreias, que estavam gestantes, que davam à luz, e quando nascia do sexo masculino, essas mulheres, em vez de dar alguma erva, para poder antes, mesmo da criança chorar, engolir e morrer, ou tirar a vida desta criança, do sexo masculino, pelo contrário, elas não avisavam para Faraó, para os soldados de Faraó, que a criança nasceu. A estratégia delas era excelente. Faraó disse, o que está acontecendo? Está nascendo criança, confiei em vocês, e vocês estão deixando nascer esse monte de bebê do sexo masculino. E elas disseram o negócio é o seguinte, as hebreias é diferente das egípcias. Enquanto as egípcias é mole, para poder dar à luz, as hebreias não. Deu a hora de nascer, a criança está vindo, nasce mesmo, e não dá tempo nem de chegar. Logo, Faraó olha e diz, o negócio é o seguinte, já que vocês não querem avisar, e diz que as hebreias, é diferente das egípcias, elas são mais fortes, elas não precisam da mão das parteiras, para a criança nascer, então eu vou fazer um outro edital de assassinato, para matar todas as crianças. Agora, a ordem é geral. Nasceu, qualquer egípcio tem o poder, para tirar a vida de uma criança hebreia. É só avisar qualquer egípcio, eu estou dando a ordem, eu sou o Faraó, e se nascer, eu quero que vocês elimina, se nascer, eu quero que vocês mata, eu sou o rei do Egito, e eu quero que a minha lei se cumpra, eu quero que a minha lei, que a minha ordem seja determinada, a criança não terá chance de defesa, já vai nascer com o edital de morte, já vai nascer condenada à morte, mas aí, como a Bíblia Sagrada, sempre trabalha dentro dos seus propósitos, Deus levanta essas duas parteiras aqui, levanta essas duas parteiras, cifra e puá, essas duas mulheres aqui, poupava, essas duas mulheres aqui, ajudava a esconder, os bebês que nasciam, é interessante, que alguns pensadores da Bíblia diz, que cifra no original, significa beleza, puá no original, significa resplendor, alguns rabinos da Bíblia Sagrada, diz, que, cifra, representa a beleza da misericórdia, e puá, representa o resplendor, da graça, ainda na terra do Egito, a criança nascendo condenada, a misericórdia de Deus, estava lá, ainda no Egito, a criança já nascendo condenada, a graça, resplendora, ou resplendor da graça, de Deus, já, estava, lá, há, se não fosse puá, há, se não fosse cifra, as crianças, seriam, totalmente, levadas ao Nilo, e degoladas, ou assassinadas, mas, a Bíblia Sagrada, vai nos informar, que estas crianças aqui, elas foram poupadas, primeiramente, por causa de cifra, e também de puá, deixa eu dizer uma coisa, para você, nesta noite aqui, você não escapou, do Egito, porque você é bom, você não escapou, do Egito, porque você, é boa, lá no Egito, a tua morte, já estava, decretada, lá no Egito, o rei do Egito, já disse, é morte, o rei do Egito, já disse, não vai viver, o rei do Egito, está dizendo, não vai sonhar, não vai ter futuro, eu vou acabar com ela, eu vou acabar com ele, eu vou armar, para tirar a vida dela, eu vou armar, para tirar a vida dele, só que, mesmo no Egito, a misericórdia, de Deus, te alcançou, mesmo no Egito, a graça, de Deus, te alcançou, você está, de mão levantada, cantando, ainda, adorando, a Deus, aqui, é por causa, da graça, aleluia, é por causa, da graça, de Deus, é por causa, da misericórdia, de Deus, se não fosse, a misericórdia, de Deus, talvez você, não estaria, aqui, vou repetir, se não fosse, a misericórdia, de Deus, você, não, estaria, aqui, e você, querendo ou não, você, já nasce no Egito, a Bíblia, diz que, todos nós, todos nós, nascemos, já condenados, todos nós, já nascemos, condenados, mas, por causa, da graça, nós estamos aqui, por causa, da misericórdia, nós estamos aqui, louvado, é o nome, do Deus, que fez os céus, e a terra, Deus, Deus, está dizendo, esta noite, aqui, para você, o mundo, jaz do maligno, o mundo, jaz do Egito, mas, Deus, está falando, você, está aqui, esta noite, mesmo o mundo, sendo do Egito, mesmo o mundo, sendo do maligno, a minha misericórdia, te viu lá, quando o faraó, estava de olho em você, a minha graça, te alcançou lá, quando o faraó, estava de olho em você, não, você, está entendendo, aquele escape, de acidente, de carro, não foi sorte, foi a misericórdia, aquela bala perdida, foi a misericórdia, aquela enfermidade, não te matou, não é porque o médico, é bom, ou porque o antibiótico, valeu, é a graça, de Deus, que te alcançou, e é por isso, que você, está aqui, esta noite, louvando o nome, do Deus, que fez os céus, e a terra, glória a Deus, Moisés, está debaixo, de dois decretos, o primeiro decreto, é, as parteiras, devem avisar, para as crianças, serem assassinadas, o segundo decreto, é, avisem, todos os, egípcios, que se nascer, uma criança, pega pelo pé, sexo masculino, joga, dentro do rio nilo, aí a bíblia, sagrada, vai nos dizer, que, a mãe de Moisés, oh glória, o pai de Moisés, aleluia, da descendência, de Levi, decidiram, tê-lo, so glória, agora, já não é, só mais a parteira, entenda, a dimensão, do perigo, não é, só mais a parteira, que está de olho, nas crianças, do sexo masculino, é, qualquer soldado, egípcio, é, qualquer hebreu, que trabalha, para os egípcios, que poderiam avisar, que nasceu, uma criança, o perigo, é constante, mas, quando Deus, tem um propósito, na vida de alguém, Deus, esconde, o seu projeto, debaixo do nariz, do inimigo, a bíblia, diz, que o menino, nasceu, e a sua mãe, conseguiu, lhe esconder, perante, três meses, a sua mãe, lhe escondeu, oh glória, se eu fosse você, eu seria grato, essa palavra, que Deus está dizendo, a você, nesta noite, aqui, alguém, te escondeu, no joelho, alguém, te escondeu, nas lágrimas, alguém, te escondeu, nas consagrações, alguém, te escondeu, nas orações, está entendendo, o que Deus, está falando, esta noite, aqui, no mesmo lugar, que o inimigo, queria te matar, morreu alguém, que não foi escondido, como você, não foi, alguém, que foi sepultado, pelo pai, sepultado, pela mãe, alguém, que foi encerrado, por uma bala, perdido, por um tiroteio, alguém, que foi encerrado, por um prato, de cocaína, porque decidiu, beber, além da conta, e não pode, estar aqui, mas você, não, você foi escondido, no joelho, você foi escondido, na oração, você foi escondido, em lágrimas, alguém, subiu o monte, desceu o monte, para te esconder, alguém, subiu o monte, desceu o monte, para te esconder, alguém, fechou a porta, do quarto, para poder, te esconder, alguém, derramou lágrima, para poder, te esconder, Então se eu fosse você nesta noite aqui Eu daria o melhor glória que você pode dar a Deus Porque talvez você poderia ser Apenas uma lembrança de retrato em uma partilheira Você poderia ser apenas uma lembrança Ela foi a minha filha, ele foi o meu filho Ele foi alguém, mas não, você está aqui Porque alguém te escondeu na oração Eu estou sentindo a graça de Deus aqui Eu estou sentindo a presença de Deus aqui Quem está comigo nesta palavra, quem está comigo nesta mensagem Oh glória ao nome do Deus que fez os céus e a terra Ele foi escondido porque Deus tinha plano Ele foi escondido porque Deus tinha propósito E quem Deus tem propósito, faraó pode correr atrás Faraó pode procurar, faraó pode caçar Deus esconde debaixo do nariz dele Aleluia, porque os propósitos de Deus não podem ser parados Cerceados por causa de faraó Eu tenho uma palavra para alguém aqui esta noite Que ainda tem um filho no Egito Eu tenho uma palavra para uma pessoa aqui hoje Que tem um irmão no Egito Que tem uma irmã no Egito O Senhor manda dizer esta noite para você Poá está chegando lá Cifra está chegando lá Estou entendendo não pastor? A misericórdia está chegando lá A graça está chegando lá O Espírito Santo de Deus está dizendo esta noite Eu conto com você para esconder ele no joelho Vai escondendo ela na oração Vai escondendo ele no joelho Vai escondendo ele nas lágrimas Ainda há esperança Alguém está dizendo Eu vou participar do envelório lá na casa dela Lá na casa dele vai nada Vai participar do culto de ação de graça Porque Deus vai trazê-lo pela sua misericórdia Glória a Deus Glória ao nome do Deus que fez os céus e a terra Aleluia A misericórdia de Deus estava lá Quando Moisés nasceu A graça estava lá Quando Moisés nasceu A oração estava lá Sim, a proteção estava lá Quando ele nasceu Para que o propósito de Deus se estabeleça na vida dele Você vai perceber comigo A segunda verdade que nós aprendemos aqui A segunda verdade que nós aprendemos aqui Com Moisés antes da sarsa É qual pastor Tiago É que o Moisés depois de crescido Escondeu o seu pecado Ou enterrou o seu pecado na areia Vou repetir O Moisés depois de crescido Escondeu o seu pecado Debaixo da areia Capítulos de número 2 Versículos de número 11, 12, 13, 14, 15 e 16 Vai nos informar Que Moisés depois de grande Está lá no texto Diz a Bíblia sagrada Que ele saiu aos seus irmãos E quando ele saiu seus irmãos Não se refere aos egípcios Se refere aos hebreus E quando ele saiu aos seus irmãos Ele viu um egípcio colocando sobre o hebreu Uma carga pesada E ainda lhe chicoteando Aquilo acendeu a ira de Moisés Moisés olhou para um lado Olhou para o outro E a Bíblia sagrada diz Que Moisés feriu aquele egípcio Quando Moisés fere aquele egípcio Entendendo ele que na direita ninguém via Entendendo ele que na esquerda ninguém via Ele cavou um buraco na areia Escondeu o egípcio dentro daquela areia E enterrou o egípcio dentro daquela areia Ô pastor Tiago Mas a Bíblia sagrada fala em Atos Que ele vingou o seu irmão Agora uma pergunta eu te digo Quem lhe constituiu Deus Para poder tirar ou dar a vida a alguém Mesmo que ele estava defendendo o seu irmão Ele cometeu um delito Ele cometeu um erro E você vai perceber comigo Que o pecado que Moisés cometeu Foi um pecado sem arrependimento Me explica pastor É simples Qual que foi a ideia de Moisés Eu pequei Eu matei esse egípcio Eu vou enterrar ele dentro da areia E a areia vai cobrir meu pecado E a areia vai esconder o meu pecado Ninguém vai saber de nada Ninguém vai ver nada Ninguém vai falar nada Todo pecado sem arrependimento É enterrado em um lugar Vou repetir Todo pecado sem arrependimento É enterrado em algum lugar Todo pecado com arrependimento é confesso Ainda que curte a vida Quem se arrepende do pecado Que cometeu confessa A Bíblia diz em provérbios Que aquele que confessa e deixa Alcança misericórdia Moisés olhou e disse Quem vai esconder o meu pecado Vai ser essa areia Eu vou enterrar esse pecado meu Dentro desta areia E ninguém vai saber Acabou por aqui mesmo Ninguém vai ver Mas a Bíblia Sagrada diz Que retornando ele outro dia Vai ver uma briga entre os dois irmãos Os dois hebreus Os dois do seu povo Discutindo E ele percebeu que nesta briga Havia um justo e um injusto E o injusto sobressaía sobre o justo E a Bíblia Sagrada diz Que ele foi chamar a atenção deste injusto E quando ele chama a atenção deste injusto Dizendo porque ele fazia tal Quanto é o seu próprio irmão Esse injusto virou para ele e disse Quem te constituiu Príncipe e juiz Sobre nós Para você decidir aqui Quem é e quem não é Quem pode e quem não pode Vai fazer comigo Como você fez com aquele egípcio Que você enterrou Dentro daquela areia Você olhou para a direita Você olhou para a esquerda Tu não me viu, né Moisés? Mas eu vi tudo Eu estava lá Olha aqui para mim Por gentileza A areia não conseguiu esconder o pecado de Moisés A areia não conseguiu esconder o pecado de Moisés O pecado dele foi revelado Porque não tinha arrependimento E todo pecado que é revelado sem arrependimento Ele é uma acusação Ele é uma lança que fere Ele é uma lança que ataca Ele é uma lança que atinge Está entendendo o que Deus está falando esta noite aqui? Sim, estou falando do Moisés Que vai liderar um povo Que vai liderar uma nação Antes da sácia Se Moisés Tentou enterrar o seu pecado Dentro da areia Entendendo o seguinte Ninguém está vendo Ninguém descobriu nada Ninguém está olhando Então vou enterrar aqui Olha aqui para mim Por gentileza Pecado sem arrependimento Me mostra, pastor Te mostro Se ele tivesse arrependido Mesmo que custasse a vida dele Ele revelava Tirei a vida de alguém Matei alguém E mereço ser julgado Por aquilo que eu cometi Mas ele escondeu Passou outro dia Como se nada tivesse acontecendo Sentou na mesa para comer Como se nada tivesse acontecendo Bebeu água Sando que nada tivesse acontecendo Conversou com os pais Como se nada tivesse acontecendo Mas tinha alguém Que já tinha visto o pecado Enterrado na areia Deus está falando esta noite Aqui Pecado enterrado na areia Não fica escondido Vou repetir Pecado na areia Pecado enterrado na areia Não fica escondido Tem gente que tenta enterrar o seu pecado No lugar onde ele cometeu Tem gente que enterra o seu pecado No celular Tem pessoas que enterra o seu pecado No seu pensamento Tem gente que enterra o seu pecado No seu olhar Tem gente que enterra o seu pecado nas suas próprias pronúncias, nas suas próprias falas, mas Deus está dizendo o pecado escondido na areia, não fica escondido, não fica escondido, qual que foi o plano de Satanás, o plano de Satanás foi esse, eu vou matá-lo no próprio pecado que ele cometeu, já que ele enterrou alguém na areia, vou fazer alguém ver para denunciar a ele, para que a vida dele seja tirada, está entendendo o que Deus está falando aqui, pecado escondido não gera vida, forja a morte, pecado escondido não gera vida, forja a morte, nós estamos vivendo em uma época, nós estamos vivendo em um tempo, em que tem pessoas esterrando pecados na areia, mas não abre a boca para poder confessar, não estou entendendo o pastor Tiago exatamente, colocou os olhos naquela pornografia, viu a madrugada toda, e enterrou dentro do celular, no notebook, e por ali ficou, papai não está vendo, a minha esposa não está vendo, o meu pastor não está vendo, o meu marido não está vendo, vai ficar enterrado aqui mesmo, vai ficar escondido aqui mesmo, tem pessoas que enterram o seu pecado no seu próprio olhar, olhou, desejou e disse, vai ficar por aqui mesmo, porque papai não está vendo, mamãe não está vendo, o pastor não está vendo, o marido não está vendo, a minha esposa não está vendo, tem gente que enterra o seu pecado, tem gente que enterra o seu pecado com a sua própria língua, fala mal de todo mundo, fala pecado, fala palavrão o dia inteiro, fala o que não deve o dia inteiro, e fica por ali mesmo, e a pena, não, eu estou falando de gente, não é de ímpio, não é de crente, estou falando é de crente mesmo, que tenta enterrar pecado na areia, mas Deus está falando essa noite aqui, o papai não vê, mas o papai do céu vê, a mamãe não vê, mas o papai do céu vê, o marido não vê, mas Deus está vendo, a esposa não vê, mas Deus está vendo, tem gente cantando, enterrando o pecado na areia, tem gente pregando, enterrando o pecado na areia, tem pessoas tomando ceia com o pecado enterrado na areia, mas Deus está falando esta noite aqui, ninguém consegue enganar os olhos de Deus, ninguém consegue enganar os olhos de Deus, Deus, deixa eu te passar uma palavra da parte de Deus aqui, areia não purifica pecado, quem purifica pecado é o sangue de Jesus Cristo, eu vou repetir, ô glória, eu sei que vai ser difícil de você abrir a boca para dar glória a Deus, mas eu vou entregar o manto todinho, que o eterno me mandou entregar esta noite aqui, Deus está dizendo esta noite aqui, areia não, 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 perdoa pecado, areia não purifica pecado, o que purifica pecado é o sangue de Jesus Cristo, porque tem pessoas que não conseguem ficar firme na igreja, pecado enterrado na areia, porque é que tem gente que alguém está cantando na graça, e ele não sente nada, não consegue cantar nada, pecado escondido dentro da areia, a mensagem pode ser boa, a mensagem pode ser uma mensagem de confronto, ou pode ser uma mensagem de consolação, não toca nela, não toca nele, não mexe com ele, não mexe com ela, porque o pecado está enterrado dentro da areia, e o diabo está dizendo, olha, eu vi, viu, quando você enterrou o pecado no celular, quando você enterrou o pecado nas suas próprias falas, na sua maneira de ver, mas esta noite Deus está dizendo aqui, quando você abre a tua boca, que você confessa o teu pecado e deixa, Deus, ele não enterra o teu pecado na areia, ele te purifica, e lança o teu pecado no mar do esquecimento, ele te lava com sangue, e lança o pecado no mar do esquecimento, Deus está falando esta noite com alguém aqui, o diabo não quer que você abra a boca para adorar, porque ele está dizendo, eu vi teu pecado enterrado debaixo da areia, mas eu vi esta noite dizer aqui para alguém, está enterrado só esta noite, o Espírito Santo está te dando um banho de sangue, da cabeça, as pontas dos pés, e quem é o diabo para lançar o teu pecado na tua cara depois do sangue, o teu pecado está no mar do esquecimento, e de lá o diabo não pode tirar, a maia nasce, a maia camanda lai, rima na cala sepa nube de falha, o mini canda lá, mas chora e me clama a la maia, eu não vi aqui hoje para poder te acusar, mas eu vim te dar um conselho esta noite, troque a areia pelo sangue, troque a areia pelo sangue, troque a areia pelo sangue, ai ai ai, tem alguém sentindo essa graça que eu estou sentindo aqui, tem? a maracala e te omidesse, tem uma graça de Deus aqui quem está comigo, a la bacanta, urianda laia, levanta a tua mão por um minuto agora, e recebe sangue na tua língua, recebe sangue na tua cabeça, receba sangue no teu olho, receba sangue no teu corpo, receba sangue nas tuas mãos, quem é satanás? quem é satanás contra o sangue? quem é? aleluia, uribi calamanda é rei, aleluia, glória a Deus, Deus, está dizendo para você nesta noite, ainda que lhe custe caro, confesso, não me esconda na areia, porque se você se condenar, alguém vai escandalizar, se você se condenar, alguém vai apontar o dedo para você, pode ser alguém que te viu cometendo tal, pode ser o próprio Deus que se revela e fala, você está assim, ou a sua consciência vai dizer para você, eu vi aonde você enterrou o teu pecado, mas eu vim esta noite aqui para te dizer, você está liberado para adorar a Deus, eu vou repetir você, você está liberado para adorar a Deus, esta casa não é deserto que nós enterramos pecado na areia, este é o santuário aonde o sangue do cordeiro continua escorrendo pelos ombrais da porta, aleluia, este santuário ainda é aleluia, o ambiente aonde o sangue do cordeiro continua sendo derramado, glória a Deus, glória a Jesus, teremento la maia chandeclaia, glória a Deus, aí você vai perceber comigo, a terceira verdade, que nós aprendemos aqui, com Moisés antes da saça, é o que pastor Tiago, a Bíblia Sagrada nos revela, que como Moisés não confessou o seu pecado, como ele não falou para ninguém, alguém delatou a ele, faraó entendeu, matou o hebreu, matou o egípcio, matou, sentença de morte para ele, não tem conversa, não tem defesa, não vou permitir promotor e nem advogado, é morte direta, para ele não morrer, a Bíblia Sagrada diz assim, que ele teve que sair a fuga, como fugitivo, e ele agora vai ter que encarar os desertos áridos do Egito, mas a Bíblia Sagrada vai nos informar, que quando ele está correndo, quando ele está fugindo do Egito, ele vai parar em Mediã, ele vai parar aonde? Mediã, ele vai parar em Mediã, os irmãos são inteligentes e são de Bíblia, se é o Egito que está atrás de Moisés, se é faraó que deu a ordem que ele tem que ser morto, então pense bem comigo aqui, nesse período aqui, o Egito era a primeira potência mundial, era a potência mais forte do planeta Terra, isso significa que faraó tinha domínio sobre todas as outras nações, então escute bem isso aqui, a Bíblia Sagrada nos informa, que esse homem em fuga, foi parar aonde? Mediã, ele foi parar lá em Mediã, pastor Caleb, explica para mim, já que geograficamente, faraó tem o domínio, tem o controle das outras nações, por que que os soldados, não conseguiram chegar em Mediã? por que que os soldados de faraó, não entraram em Mediã? escute isso aqui por gentileza, a Bíblia Sagrada diz, que Moisés chegou em Mediã, e quando ele chega em Mediã, a Bíblia diz que, as moças que se pastoreavam, as ovelhas do seu pai Retro, as filhas dela, foi atacada por alguns outros homens sanguinários, e diz a Bíblia Sagrada, que esse Moisés, defendeu essas mulheres, defendeu as filhas de Getro, e a Bíblia me informa, que Getro era, sacerdote em Mediã, sacerdote em Mediã, não, ele não era um idólatra, não é sacerdote de adoração, a outro tipo de Deus, o Getro cria, no Deus que nem Moisés ainda conhecia, ele era sacerdote do Deus, que nem Moisés ainda tinha ouvido a voz dele, então significa, que em Mediã, a lei não é egípcia, em Mediã, a lei é de Deus, significa que em Mediã, o território não é de faraó, em Mediã, o território é de Deus, observe bem, que ele chega lá, fugitivo da morte, agora pega aqui, por gentileza, e entenda comigo, que eu quero te dizer, que antes da saça, para Moisés, teve Mediã, antes da saça, para Moisés, teve Mediã, existe aqui, no texto, pelo menos, três verdades, que tem, em Mediã, três verdades, que tem, em Mediã, para o fugitivo do Egito, três verdades, em Mediã, para o fugitivo do Egito, qual que é, a primeira verdade, em Mediã, o fugitivo encontrou água, em Mediã, o fugitivo encontrou água, está no texto, pastor, me prova, te provo, a Bíblia Sagrada, diz, que no versículo, de número 15, ele assentou, do lado, do poço de água, tem noção, de onde ele está vindo, ele está vindo, dos desertos, aidos do Egito, e, obviamente, quando você faz, uma perícope, comportamental, do texto, você vê, que ele não teve, tempo de pegar, com buquinha d'água, não teve tempo, de arrumar a roupinha, para fugir, não teve tempo, de pegar pão, para poder comer, o faraó, decretou, e ele pé na estrada, tem noção, como é que a língua, está no céu da boca, tem noção, como é que está, com sede, mas carregando, sobre as suas costas, o peso, de um fugitivo, quando ele chega, em Mediã, Deus olha, lá de cima, e está dizendo, é fugitivo, mas eu vou dar água, para ele, em Mediã, era do Egito, mas eu vou dar água, para ele, em Mediã, alguém está entendendo, o que Deus está falando, esta noite, aqui, oh glória, Deus, eu vou repetir, alguém está entendendo, o que Deus está falando, aqui, as águas, que você não encontrou, nos desertos, do Egito, você encontrou, em Mediã, eu vou repetir, oh glória, as águas, que você não encontrou, no deserto, do Egito, você encontrou, em Mediã, aleluia, porque que é, que alguém olha, para ela, e para ele, fala, porque que essa moça, não toma uma, esse rapaz, não toma uma, porque que esse, esse homem, eu já vi ele, no Egito, ele tomava todos, por que que não bebe mais, por que que não é chacara, mas é porque, no dia que você, chegou fugitivo, do Egito, entrou dentro, de Mediã, você bebeu, de uma água, que matou, a tua sede, lá fora, nenhuma água, saciou, a tua sede, mas em Mediã, oh glória, em Mediã, você bebeu, da água, que saciou, a tua sede, que matou, oh glória, Deus, aleluia, a água, que te saciou, oh glória, Deus, você vai perceber, comigo, em segundo lugar, oh glória, em Mediã, ele encontrou pão, sim, o fugitivo, encontrou pão, está no texto, pastor, está no texto, versículo de número 20, a Bíblia Sagrada, vai nos informar, que quando ele, defendeu, as filhas de Getro, Getro, olhou para suas filhas, e disse, não deixe ele aí, traga-o para perto, e dê pão, para ele comer, traga-o para perto, e dê pão, para ele poder alimentar, então, ele tinha pão, e ele tinha água, ele tinha pão, e ele tinha água, então, ele veio, cansado, murimbundo, com fome, com sede, em Mediã, bebeu água, comeu pão, bebeu água, comeu pão, fortaleceu, fortaleceu, recebeu vigor, agora está bem, está saudável, chegou com a boca seca, raquítico de fome, bebeu água, e comeu pão, só que eu quero te lembrar, que ele não está mais no Egito, ele está em Mediã, eu vou repetir, ele não está mais no Egito, que ele está em Mediã, ele está em Mediã, e eu quero dizer uma coisa, para você nunca mais esquecer, em Mediã tem água, em Mediã tem pão, mas em Mediã também tem confronto, está no texto, pastor, a palavra Mediã, no original hebraico é, confronto, calamar andehaya, o sacerdote está dizendo, aqui eu te dou pão, o glória, o sacerdote está dizendo, aqui eu também te dou água, mas aqui você vai encontrar, confronto, aqui não é Egito, aqui é Mediã, lá maia, eu vou repetir, aqui não é Egito, aqui é Mediã, está entendendo o que Deus está dizendo, o sacerdote, você pode beber com a nossa água, Moisés, você pode comer do nosso pão, Moisés, mas você vai ter confronto aqui, porque a vida que você vivia lá no Egito, não vive mais, xalai, calamar andaraclaia, não é que o sacerdote Getro, é sacerdote de Deus, conhecedor da lei, ele está dizendo, Moisés, se lá no Egito, você mentia, em Mediã, você não mente, se lá no Egito, você matava, em Mediã, você não mata, se no Egito, você bebia, em Mediã, você não bebe, se você mentia, de qualquer maneira, no Egito, em Mediã, é diferente, ai, 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 alguém vai engolir o glória agora, alguém vai engolir o glória, mas eu vou entregar o manto, eu vou entregar o recado de Deus aqui, porque tem gente, que quer a água de Mediã, tem gente, que quer o pão de Mediã, mas não quer o confronto de Mediã, tem gente, que quer a água de Mediã, quer o pão de Mediã, e quer continuar vivendo, como vivia no Egito, Deus está falando esta noite, aqui não é o Egito, aqui é Mediã, aqui o linguajé é diferente, aqui a maneira de vestir é diferente, aqui a maneira de olhar é diferente, aqui a maneira de agir é diferente, aqui é Mediã, aqui não é o Egito, aqui é Mediã, Aleluia, 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 Deus está falando aqui, Deus precisa de uma geração, Deus quer despertar uma geração, a geração que Deus quer despertar, é uma geração Moisés, que aceita o confronto, me mostra na Bíblia, mesmo Mediã sendo confronto, depois do pão e da água Moisés indo embora, ele ficou em Mediã, quando ele fica em Mediã ele está dizendo, eu vou me submeter as leis de Mediã, eu vou me submeter a visão de Mediã, eu vou me submeter ao estilo de vida de Mediã, tem gente que só quer o pão e a água desse ministério, mas não quer submeter o confronto desse ministério, deixa eu dizer uma coisa para você esta noite aqui, aqui não é o Egito, aqui é Mediã, se você vem para a academia e come pão, então aceita as leis de Mediã, aceita as normas de Mediã, uma geração que quer afartar de pão, mas quer continuar no modismo, uma geração que quer a água de Mediã, mas quer continuar numa vida depravada, eu vou dizer algo para você nesta noite, toda Mediã que tem sacerdote de Deus, Mediã não vira Egito, porque está cheio de Mediã, que só tem nome de Mediã, mas a cara é de Egito, venha como está e permaneça como quiser, o que me importa é o seu pix e o seu dismo, está doído né irmão, pois é, alguém diz assim para mim, vai os altars, vai começar a sumir, estou nem aí, deixa os altars sumir, em casa tem árvore, eu prego para elas, prego para os meus filhos, prego para minha esposa, eu vou continuar pregando esta palavra, Deus vai arrancar, os faraó travertido, de sacerdotes, Deus vai tirar as visões, de gregas com cara de Mediã, mas por dentro do Egito, Deus vai levantar getros, e jovens como Moisés, para poder fazer a diferença, a trombeta está quase tocando, e tem pastor fazendo Mediã de Egito, a trombeta está quase tocando, e tem crente vivendo, em Mediã com atitude de Egito, muda hoje, 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 camada agachando a lamaga, eu não sou de fazer isso, mas com todo respeito, liga para alguém, se quiser ficar, você é bem-vindo, liga aí para ele, se quiser ficar, seja bem-vindo, mas lembra que é Mediã, não é Egito, aleluia, calamana lavas, teremanto, que é lebanda calamai, aleluia, que é Mediã, aqui não é Egito, é Mediã, aleluia, tem alguém sentindo essa graça, que eu estou sentindo aqui, tem? tem alguém sentindo essa graça, que eu estou sentindo? camanto, lebai, axé, ele me anda, lamai, ah pastor Tiago, mas se o sacerdote, não ir largar um pouquinho a porta, vai perder membro, vai perder jovens, vai perder crente, é melhor pastorear, dez crentes em Mediã, do que pastorear mil, com cara de crente, mas não passa de Egito, o que não pode, olha aqui para mim, pode faltar oferta em Mediã, pode faltar dispo, pode faltar pessoa, o que não pode faltar, é pão e água, 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 que não pode faltar, quer ficar Moisés, quer ficar Moisés, quer ficar Moisés, comportamento de Mediã, fala de Mediã, visão de Mediã, jeito de Mediã, lá que láis, tomiclai, torimihai, terminando lá e cheia, na mão de raiz, fica, aleluia, glória a Deus, deixa eu avançar, aí você vai perceber comigo do texto, nós aprendemos aqui também, três verdades, três verdades que nós aprendemos, com Moisés, ouvindo Deus da sarsa, agora, o Moisés está em Mediã, se enquadrou em Mediã, está vivendo como Mediã, respeitando as leis de Mediã, o Moisés entendeu, irmão, oh glória, em Mediã tem, existe duas alternações aqui no literal, no original da palavra Mediã, confronto e conflito, lê lá no original, confronto e conflito, ele está dizendo aqui, você vai ter confronto, e vai ter conflito, porque em Mediã, em Mediã, você entra em conflito, as leis de Mediã, a espiritualidade do Mediã, te coloca em conflito, de quem você era, quem você é, e quem você quer ser, aí o Getro está olhando para ele, está dizendo, e aí, em Mediã, quem fica de mãos para cima, perda cruzada, decide o que você quer ser, eu quero ser pastor de ovelha, Calamandê, 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 está entendendo que o pai está falando contigo aqui essa noite, crente, Aleluia, Deus está dizendo, está pensando que você veio do Egito para ficar de bracinho cruzado, tem conflito, desenterro o talento, desenterro o talento, desenterro o talento, desenterro o talento, Calamandê, Calamandê, desenterro o talento, ah pastor, a igreja é pequena, mentira, não tem igreja pequena, tem templo pequeno, a igreja é reino, o reino não é pequeno, tem espaço para todo mundo trabalhar, Calamandê, tem espaço para todo mundo trabalhar, Deus está dizendo, desenterro o talento, vai ter conflito, tem gente aqui que não vai conseguirELLE, essa noite, Deus está te conflitando hoje aqui em Média Deus está dizendo, vai fugir do chamado ou vai encarar? vai voltar a cantar ou vai colocar o talento enterrado? vai voltar a evangelizar ou vai enterrar o talento? vai voltar a profetizar ou vai enterrar o talento? vai voltar a pregar ou vai enterrar o talento? Deus está falando, vai voltar a trabalhar com a mocidade, com jovens com o circo de oração, com os defendos da igreja ou vai enterrar o talento? é imediato, tem conflito é imediato, tem conflito tem conflito ele está olhando e ele está entendendo ele está sendo conflitado em Média e ele decide eu vou ser pastor de ovelha aí a Bíblia Sagrada vai nos dizer três verdades aqui, qual? a primeira verdade que nós aprendemos com Moisés na sarça para entendermos isso primeiro ele tem que chegar na sarça diz a Bíblia Sagrada que ele pega as ovelhas do seu sogro e nesse contexto aqui não é a primeira vez que ele está saindo não é a primeira vez por que pastor? porque se fosse a primeira vez como ele não tinha domínio sobre o rebanho as filas de Geto eram até no pastoreio de ovelha ovelha gadou ele dizia para elas leva ele mostra como que é ensina para ele eu estou te mostrando que dentro de um comportamento uma perícia isso aqui não é visão de novela não que eu não lejo agora eu sei da Bíblia porque eu ouvi a novela da repórsula sabe nada sabe nada é interessante entender aqui que ele agora está indo sozinho se ele está indo sozinho então significa que primeiro as ovelhas já reconheceram a voz dele e obedecem ele já tem o caminho costumeiro que ele leva arrasou ovelhas e a Bíblia Sagrada vai nos dizer que neste dia ele foi por detrás do monte e deparou-se com o monte de Deus e foi lá no monte de Deus oh glória que a Bíblia Sagrada diz que Deus se manifestou para ele na saça então observe bem que a primeira verdade que nós aprendemos aqui com Deus falando com Moisés na saça é que Deus manifestou em um abusto Deus manifestou em uma planta muito simples que era algo rotineiro da caminhada de Moisés então pegue isso aqui Deus se manifestou em um ambiente aonde Moisés estava acostumado passar Deus se manifestou em algo que Moisés estava acostumado ver obviamente quando ele diz eu virarei para ter uma grande visão a palavra grande está autentificando algo que ele ainda não tinha visto porque ele estava acostumado a ver saça pegar fogo por causa do carro no deserto mas elas apagavam se consumiam e o fogo desaparecia então quando Deus se manifesta para Moisés Deus não está manifestando para Moisés em algo que ele nunca viu Deus não está manifestando para Moisés em uma rotina fora de uma rotina que não era dele Deus não está manifestando para Moisés diante de algo que é espetacular Deus manifesta em uma saça simples que era algo rotineiro para Moisés Deus falou com Moisés dentro da sua rotina eu não entendi pastor está esperando o congresso para Deus falar com você? está esperando o pregador de fora para Deus falar com você? está esperando o profeta para falar com você? Deus fala conosco que é no ambiente da nossa rotina você não precisa esperar congresso acontecer para Deus falar ai eu estou esperando Deus falar comigo quantas vezes você pega na bíblia no mês? ai eu estou esperando Deus falar comigo quantas vezes você vem nos ensinos bíblicos da igreja? ai eu estou esperando Deus falar comigo quantas vezes você dobra joelho de madrugada para falar com Deus? Deus não manifestou em um ambiente que era um ambiente diferente para Moisés Deus manifestou no ambiente da rotina de Moisés Deus está dizendo eu não dependo de congresso para mim falar eu não dependo de trazer ninguém de fora para mim falar eu falo é no ambiente da tua rotina tem gente aguardando alguém vir de fora tem gente esperando o congresso tem gente esperando alguém falar com ele no monte Deus está dizendo esta noite quer ouvir Deus falar? vai ler bíblia vai cultuar vai consagrar vai orar tenha uma vida de rotina Deus manifestou no ambiente rotineiro não me vem com esse negócio não ah minha filha consagra por que Deus vai usar o guarda para com essa palhaçada vai mandar sua filha ler bíblia vai mandar seu filho orar vai mandar seu filho participar de escola bíblica ensinamento ter rotina quando eu estudava quando eu tinha os meus 16 15 anos quando a escola saia mais cedo irmão eu cascava fora para pegar um pedaço do culto eu não perdia um culto era nesses cultos que Deus falava comigo aonde não tinha pregador do nome o pregador do fogo do manto o cantor renomado aonde não era data de congresso era nesses eventos que Deus falava profundo e não era de coisa profunda não as vezes o hino que a irmã cantava Deus falava no versículo lido Deus falava porque Deus fala no ambiente da nossa rotina glória a Deus está doendo mas é bom está doendo mas fortalece está doendo mas dá direção irmão se alguém estiver sentindo um pouco do que eu estou sentindo de Deus aqui eu estou sentindo a graça de Deus quando eu entrei dentro do carro para vir para cá minha esposa disse assim Deus vai te surpreender lá hoje e eu te surpreender como? eu pensei comigo será que Deus vai usar alguém para falar comigo lá? será que alguém? não quando eu cheguei aqui que eu pisei naquela porta eu senti uma graça de Deus uma glória de Deus aleluia aqui dentro desse ambiente Deus está falando conosco aqui essa noite aleluia Deus quer manifestar no ambiente da tua rotina não atrase a fala de Deus na sua vida por esperar alguém de fora vir falar por esperar um congresso acontecer aleluia não limite Deus empregador não limite Deus a cantor não limite Deus a dias e datas de festividade Deus está muito mais além do que isso valoriza os cantores da sua igreja valoriza os ensinadores da tua igreja valoriza os pregadores da tua igreja é ali que Deus vai falar contigo é nessa rotina que Deus vai falar contigo a tua referência não é o coaxim do instagram a tua referência é o teu pastor o teu pastor a tua pastora que te ensina que te dá a palavra costumeiramente pra te alimentar ele é a tua referência a segunda verdade que eu aprendo aqui com a sarça escute isso aqui a segunda verdade que eu aprendo aqui com Deus falando com Moisés da sarça pegue isso pra você nunca mais esquecer escute isso a segunda verdade que eu aprendo é que a sarça sem Deus é apenas uma planta e o fogo sem Deus é apenas um elemento grava isso a sarça sem Deus é só uma planta e o fogo sem Deus é só um ele é só um ele agora escute isso aqui por gentileza quando Moisés disse e eu virarei pra ter uma grande visão o que chamou a atenção dele era o era o fogo era o fogo porque o fogo não apagava e nem destruía a sarça só que quando você ou glória respeita as ordens do princípio você vai perceber que o fogo autentificou a sarça e essa autentificação é que chamou a atenção de Moisés só que quando você respeita a ordem do princípio o texto diz que o anjo do senhor ali é o fania anjo ali o anjo do senhor a palavra senhor no maiúsculo ali está apontando pra quem? pra Deus o anjo do senhor o próprio Deus manifestou-se no fogo no meio da apareceu no fogo no meio da então observe bem a ordem primeiro vem Deus segundo fogo e terceira a sarça alguém vai entender o que Deus está falando primeiro vem Deus segundo fogo depois a sarça pastor Tiago por que que a sarça não queimou? porque Deus está controlando o fogo por que que a sarça autentificou ou o fogo autentificou a sarça? porque Deus está no fogo ou glória alguém está entendendo o que Deus está falando aqui não está? está compreendendo o que o pai está falando contigo esta noite? então deixa eu dizer algo pra você nesta noite aqui glória a Deus se Deus não tiver no fogo o fogo não tem controle queimava a sarça e a sarça seria queimada é por isso que casamento sem Deus queima vou repetir casamento sem Deus está queimado noivado sem Deus está queimado pregação sem Deus está queimado se Deus não tiver nesse fogo queima se Deus não tiver nesse fogo a sarça vai queimar ou glória Deus está dizendo essa noite toma muito cuidado em que tipo de fogo você está pulando toma muito cuidado em que tipo de sarça que está chamando a tua atenção tem muita sarça que não passa de fogo de palha ou alguém está entendendo o que Deus está dizendo então eu vou melhorar glória a Deus ministério sem Deus é fogo de palha ouramanda é calamar não foi o fogo que autentificou a sarça então pega isso ministério sem Deus é fogo de palha namoro sem Deus é fogo de palha casamento sem Deus é fogo de palha noivado sem Deus é fogo de palha profecia sem Deus é fogo de palha visão sem Deus é fogo de palha daqui a pouco alguém pergunta mas cadê aquele casal eles eram uma bênção eles eram diferente é porque Deus saiu do fogo e agora queimou mas cadê aquele pregador cadê aquela campora que cantava tanto que rodava o Brasil que fazia acontecer o que aconteceu com ele está desviado está desviado por que pastor porque enquanto Deus estava dando autenticidade para o ministério o fogo não queimava aí Deus saiu o ministério virou fogo de palha Deus está falando esta noite aqui coloca Deus no teu casamento coloca Deus no teu ministério coloca Deus na tua chamada dos teus sonhos coloca Deus nos teus projetos não pula no fogo de quem não tem Deus eu vou repetir não pula no fogo que não tem Deus mensagem que não tem Deus não merece atenção adoração que não tem Deus não merece atenção ministério que não tem Deus não merece atenção não vai não vai quem dá autenticidade é Deus tem muita gente que está se queimando por que enquanto estava como um crente humilde aleluia enquanto era só sarsa aleluia ele está dizendo eu conto com Deus Deus está no negócio Deus está comigo Deus vai ajudar aí o negócio começou a acontecer começou a ganhar autenticidade todo mundo um fogo fogo no ministério dela fogo no ministério dele está acontecendo aqui aí Deus está olhando e está dizendo já saí do fogo ficou só o fogo e ele está entendendo o que Deus está falando essa noite então deixa eu dizer uma coisa para você é Deus que dá o equilíbrio para o fogo não queimar o fogo é autenticidade é Deus que dá o equilíbrio no dia que Deus sai queima alguém abre a boca não estou indo contra a realidade do texto mas escute isso aqui pensa comigo Jesus é o quarto homem da fornalha é sim ou não ele é o quarto pois é o rei da babilônia chamou ele de quarto mas ele não é o quarto é isso pastor é me explica te provo no texto a bíblia diz que aqueles que foram lançar sadraque nezáque abel e negro no fogo morreram queimados sim ou não sim ou não pois é se Jesus fosse o quarto homem da fornalha ele seria o quarto achê seria o quarto achê seria o quarto achê se os três são lançados lá dentro antes de Jesus estar lá o fogo não tem controle queimava vou repetir o fogo não tem controle queimava os três aleluia mas sabe porque que é que eles não foram queimados porque quando foram lançados lá aquele que domina a chama aquele que controla o fogo ou glória já estava lá ele não é o quarto ele é o primeiro homem da fornalha aleluia enquanto Deus estiver no controle do fogo haverá autenticidade mas se Deus sair o fogo queima coloca Deus no teu casamento coloca Deus no teu ministério coloca Deus nos seus sonhos coloca Deus nos seus projetos coloca Deus no seu noivado coloca Deus no teu mamoro porque se Deus sair vira fogo de palha vira fogo de palha agora deixa eu correr aqui a terceira verdade que nós aprendemos aqui com Moisés ou com Deus falando a Moisés na saça é qual pastor Tiago é que Moisés está no ambiente da saça pegando fogo mas de costa para vós ele está no ambiente da saça pegando fogo mas de costa para vós Deus não queria mostrar para ele a saça Deus queria falar com ele o texto sagrado diz que enquanto ele estava de costa Deus estava em silêncio mas quando ele decidiu virar quando ele disse eu virarei camada cheia eu virarei para ter essa grande visão quando ele virou a voz falou com ele aleluia Deus está dizendo eu não falei com Moisés de costa eu falei com ele de frente ele estava no ambiente da saça mas estava de costa para vós quando ele virou Deus falou com ele Moisés Moisés e ele disse eis mim aqui deixa eu dizer uma coisa para você já viu gente pulando no ambiente do fogo já viu gente cantando no ambiente do fogo já viu gente chorando no ambiente do fogo já viu gente levantando a mão no ambiente do fogo mas quando termina o evento quando termina o ambiente do fogo quando termina o ambiente da graça quando termina o ambiente quente do evento a vida dele é a mesma tragédia de antes, não muda, continua uma vida miserável, continua um fofoqueiro, um trambiqueiro, continua um pecar em outro lar, eu vou te dizer, é porque sempre esteve no ambiente da saça, mas de costa para a palavra, como assim pastor Tiago, eu tenho certeza, você não pode demonstrar, você não demonstra, você pode até não demonstrar, mas tem alguém que está dizendo assim, o neguinho pode até babar, mas eu não vou dar ouvido a essa palavra, está falando com qualquer um, mas não está falando comigo, mas você gosta do ambiente do fogo, né, tu gosta de sapatear, tu gosta de mãozinha no ouvido, rodar no manto, ser chamado de vaso do fogo, mas quando a palavra está falando contigo, tu fica de costa para a palavra, tu só quer o ambiente do fogo, é por isso que a vida está ruim, mas Deus está dizendo, eu não estou falando para quem está de costa, eu estou falando para quem está de frente para a palavra, por que que a vida não muda? é porque nunca deu ouvido, deu as costas para a palavra, e eu vou dizer uma coisa para você, e se Deus falar, o ouvinte tem que estar disposto a dizer, eis-me aqui, mas tem gente que espera primeiro para ver quem é o pregador, se o pregador for o pregador do sabor do mel, se o pregador for o pregador que diz, que você é a fraqueza de Jesus, aí ele diz, Deus está falando, Jeová, se o pregador dizer, estão pegando o seu pé, porque o papai te deu a túnica, mas ele vai te colocar no topo e você vai humilhar quem te pisou, aí ele diz, é Deus na terra, mentira, mentiroso, crente forasteiro, camaleão, quando a palavra é sabor de mel, tu gosta, mas quando Deus chama para o confronto, tu não quer, não é? então deixa eu dizer uma coisa para você, a chamada da saça não começa dando nada para ninguém, a chamada da saça começa tirando, me prova, te provo, Moisés, tirai, Moisés, tirai, Moisés, tirai, eu não vi a voz saindo da saça dizendo, Moisés, meu filho, Moisés, meu dodôzinho, Moisés, meu coquinho, Moisés, meu chocolatinho, Moisés, da fraqueza de Jesus, eu vi a voz dizendo para ele da saça, tirai, 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 ora, alguém está entendendo o que Deus está dizendo, a voz da saça começa mandando tirar, na saça você tira, para depois receber, tirai a superba do teu coração, tirai a mentira dos seus lábios, tirai o pecado, tirai o estilo do Egito, tirai Moisés, para vir a mim receber, para depois venha enviado, é, aleluia, 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 é pouca gente que abre a boca para dizer, eis-me aqui, quando a palavra é confronto, ninguém quer dizer, eis-me aqui, mas Deus está falando, eu conto contigo, mas antes de você ir, tirai, tirai, por que pastor Tiago, por que você está indo para um povo, que você estava com eles, aprendeu a cultura deles, aprendeu o estilo deles, você não pode ir do mesmo jeito, tirai, se converta e entra no meu escobo, para chegar lá diferente, por que se tu ir do mesmo jeito, alguém vai dizer, continua o assassino, continua com cara de egípcio, tira primeiro, está entendendo o que Deus está dizendo? desperta jovem, Deus conta com você, a namanda, a calabra cheia, desperta, porque Deus conta com você, aleluia, eu termino agora, a terceira verdade, que nós aprendemos aqui, com Moisés, agora, é o Moisés, depois da, sarça, é o Moisés, depois da sarça, eu quero que você entenda, que a primeira verdade, que ele aprendeu, oh glória, depois da sarça, é que depois da sarça, ele não era o primeiro, diga assim comigo bem alto, depois da sarça, ele aprendeu, que ele não era o primeiro, eu só vou dizer, um recadinho para você, depois da sarça, tem gente que pensa, que ele é o único pregador da igreja, depois da sarça, pensa que é o único cantor da igreja, depois da sarça, acho que é o melhor pastor, é o melhor crente, só que eu quero te lembrar, que depois da sarça, teve outro antes de você, oh como é que Deus apresenta para ele, aqui oh, aqui oh, eu sou Deus de Abraão, Moisés, Salamai, eu sou Deus de Isaac, Moisés, eu sou Deus de Jacó, Moisés, Deus está dizendo, Moisés, você não é o primeiro, Moisés, o que Deus está dizendo para ele, Moisés, se você decidir não ir, eu posso levantar outro, porque você não é o primeiro, Moisés, eu sempre terei alguém para levantar, está pensando que não vai ter pregação, porque você não quer pregar, está pensando que não vai ter adoração, porque você não quer cantar, está pensando que não vai ter ninguém para reger, porque você não quer reger, está pensando que não vai ter professor, porque você não quer ser professor, Deus está dizendo, eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó, não veja essa palhaçada não, que se você não quiser, Deus levanta outro, eu lembrei de mim na minha pirracinha, eu estava passando uma prova, pastor Caleb, terrível, tinha abandonado uma carreira militar, exclusivamente para viver, porque Deus não chamou, e eu pensei que ia acontecer tudo no estalar de dedo, Deus usou um carro para falar comigo, essa não é sua farda, essa não é sua arma, você sabe o que Deus te chamou para fazer, falou algo que só eu sabia da cor de câncer da minha mãe, eu tremi as minhas pernas e disse, ok, eu falei assim, Deus falou, agora o Brasil deslancha, de nada, Deus ouveu e disse, vai ter que passar pelo processo, você não é o primeiro, eu achei o cara do bom, aí Deus falou comigo, tem um processo, eu disse, vai doer, não quero esse negócio não, eu estou sofrendo muito, aí um dia eu estava tão, mas tão chateado, que eu fui para o monte, fui orar, e eu falei com Deus mesmo, por mim iludiu, e me deixou iludido, falei, olha a prova que eu estou passando, eu sou homem, eu tirei minha esposa da casa dela, eu tenho que arcar com as minhas responsabilidades, que não é moleque, tu falou que iria nos suprir, para ter os convites, cadê os congressos, cadê, cadê, as honras, as conexões, cadê, aí Deus falou comigo assim, levantou a irmãzinha, eu amo essas irmãs, irmão, pensa num crente que gosta daquelas irmãs, que mal, mal, ressobe oportunidade na igreja, fica só no cantinho dela, mas quando levanta para falar, quando abre a boca, é Deus falando por mim na terra, eu sempre vi essa senhorinha sentada assim, com as perninhas assim, lá no banquinho, no monte assim, com a bíblia dela aberta, ela pegou a bíblia, colocou aqui, foi subindo assim, foi na minha direção, e ela disse assim, não é no teu tempo, é no meu, vai doer ainda, ela foi falando, e eu não estava pensando, que eu estava gritando, eu não vou no mundo gritar ao joelho, e faça a minha oração com Deus ali, é meu contato com Ele, ela começou a falar tudinho, está pensando que eu sou quem para te iludir, eu não sou homem para que linda, e nem filho de homem para que se arrependa, eu nunca aprovarei ninguém, sem antes provar, tem um processo, chegará um tempo que eu vou te honrar nessa terra, te levarei para fora do país, abrirei as portas para você levar a minha palavra, só que tem uma coisa, se você não quiser, eu já tenho outro para levantar no seu lugar, e virou as costas e desceu, está pensando que Deus vai passar saborzinho de mel na minha boca? Deus está dizendo, eu tenho um propósito contigo, mas se você não quiser, eu levanto outro no teu lugar, te apluma, crente, Deus está falando contigo esta noite, aleluia, vai fazer o que Deus te mandou, glória, porque se você não fazer, você não é o primeiro, você não é o primeiro, aí você vai perceber, que a segunda verdade, que nós aprendemos com o Moisés, depois da saça, grita assim comigo bem alto, que eu vou ser mais tranquilo, para você entender o raciocínio do que eu quero determinar aqui, diga seu amigo, a segunda verdade, é que Moisés entendeu, é que depois da saça, o eu sou, é suficiente, é suficiente, pegou ou não pegou meu irmão, depois da saça, o eu sou é suficiente, não precisa de inventar moda, o eu sou é suficiente, não precisa de tentar ajudar a ele, o eu sou é suficiente, mas como é que eu vou dizer para eles lá, quem me enviou hein senhor, o que é que eu vou falar para eles, o senhor está me mandando ir lá, estou tendo contato contigo agora, tem 430 anos que esse povo, está clamando, esse povo não ouve a tua voz, um profeta se levantar, o que é que eu vou dizer para eles, quem é que eu vou falar que me enviou, e o senhor falou para ele assim, R.E., eu sou o que sou, diga que o eu sou o que eu enviou, entendeu não? O que Deus está dizendo para ele, o eu sou no original ali é, eu sou o que você precisar que eu seja, diga para eles, se eles precisarem que eu seja a água, eu serei, o livramento eu serei, a porta de escape eu serei, o pão eu serei, a coluna eu serei, a nuvem eu serei, Deus está falando contigo esta noite aqui, quem dá a última palavra não é o advogado, quem dá a última palavra é Deus, quem dá a última palavra não é o juiz, quem dá a última palavra é Deus, quem dá a última palavra não é o médico, quem dá a última palavra é Deus, quem dá a última palavra não é o vereador, Quem dá a última palavra é Deus Como assim pastor Tiago É que o advogado falou Vai, o eu sou te enviou É o que o juiz falou Vai, o eu sou te enviou É que o médico já disse que não tem mais jeito Vai, o eu sou te enviou É porque alguém diz Eu não tenho capacidade Vai, o eu sou te enviou A terceira verdade que eu aprendo aqui com Moisés Depois da sarça Nunca fuja Diga-se comigo, nunca fuja Mais alto, nunca fuja Do seu problema Depois da sarça É isso, é, Deus falou com ele Eu sou, eu estou indo contigo Ele disse, eu sei que está indo O coração ainda está difícil, a minha boca é pesada Aí Deus está dizendo, eu vou te dar um sinal Eu estou contigo E nesses sinal eles vão entender que eu estou com você Está vendo esse cajado que está na sua mão Aleluia Joga ele no chão Quando ele jogou o cajado no chão O cajado virou um problema para ele Está no texto Porque se transformou em uma serpente E a serpente começou a perseguir ele E ele começou a fugir Está aqui, olha E ele começou a fugir do problema Começou a escapar do problema Aí Deus está dizendo para ele, não foge Pega na cauda A fraqueza do problema está na cauda Pega Não é o problema que ele te perseguia Você tem que dominar ele Pega Quando ele pegou na cauda Virou cajado de novo Aleluia Alguém está entendendo Depois desse tudo Você nunca mais vai fugir de nenhum problema Deus está te dando estratégia e autoridade Para você dominar esse problema Esse problema pode ser chato Complicado E está te perseguindo Mas Deus está falando com você essa noite Eu vou te mostrar onde está a fraqueza desse problema Você vai dominar esse problema Alguém está entendendo Irmão, depois da saça Depois da saça Satanás não pode usar esse problema Para te abater Depois da saça Satanás não pode usar esse problema Para te desviar Depois da saça Satanás não pode usar esse problema Para te abalar Depois da saça Domina esse problema Domina ele É depressão Vai segurar na cauda É problema familiar Vai segurar na cauda É no casamento Segura na cauda Está complicado no namoro Segura Vai pegar na cauda Esse problema vai ser dominado Ele não vai te perseguir Vai vir para a tua mão Alguém está entendendo O que Deus está falando? Porque se o problema te perseguir Ele te leva para onde ele quer Mas se você Dominar o problema Ele vai para onde você quer Alguém está entendendo O que Deus está falando? Glória a Deus Ou não glória a Deus? Coloca de perto Nós vamos orar Antes de eu terminar O último top E eu amo essa parte Eu amo essa parte Que parte, pastor? E eu sei comigo A quarta verdade Que eu aprendo Não mais alto, irmão A quarta verdade Que eu aprendo É a melhor de todas Diga assim Antes da Sassa Ele era Um fugitivo Que saiu sozinho Um assassino Que saiu sozinho Do Egito Mas depois da Sassa Ele vai voltar no Egito Como porta-voz de Deus Para trazer Uma nação inteira Agora você entendeu Qual é o propósito Da mensagem Sim ou não? Não vai ficar Ninguém da tua família No Egito Calamã Calamã Deus não te arrancou Do Egito A toa Glória Deus está dizendo Vai voltar como porta-voz Vai voltar com autoridade Vai voltar Atenho Autêntico Não vai ficar Ninguém No Egito O próximo congresso Vai ter que colocar Mais cadeira Vai ter que fazer Uma estratégia Aqui Para aumentar o templo Não vai ficar Ninguém No Egito Não Alguém está entendendo O que Deus está falando Aqui Desperta jovem Da tua casa Não vai ficar ninguém Da tua vigiança Não vai ficar ninguém Desperta homem Mulher Da tua casa Não vai ficar ninguém Daquele trabalho Da faculdade Deus vai usar você Deus vai usar você Deus vai usar você Eu não estou falando Com pessoas aqui Antes da saça Eu estou pregando Para crentes Depois da saça Não vai ficar ninguém Não vai ficar ninguém Ninguém Mas para isso Nós temos que aceitar O chamado da saça Sabe o que me dói? O que me dói? É alguns congressos As pessoas ficam assim Meu Deus Alotada Olha lá Filma aí Varaão Manda aí um print Compartilha Aí você vai ver o congresso É muita gente Aí você olha o estilo Do congresso Aí você vê Que não passa De um egito Travestido De mediano De sacerdotes Travestidos De faraó É uma geração Que não pula Porque a palavra Está mudando A vida dele É porque o pregador Virou vizinho de ouro Está lá pulando Na adoração Não é porque a letra Está sendo viva Dentro dele É porque quem está cantando É vizinho de ouro Sabe o que me dói? É uma geração Que quer o fogo Da sácea Que quer o ambiente Da sácea Mas quando Deus Diz assim Chama pelo nome Vou chamar de igreja Igreja Jovens Tirai E ele olha e diz Não quero a voz Não Eu vou ficar de costa Mesmo Só quero o fogo Da sácea A voz Eu não quero não Que evangelho É esse? Que geração É essa? Que trocaram Uma palavra Pelo fogo estranho Que não muda A vida de ninguém Que geração É essa? Que trocaram A voz de Deus Por coaxins Mentores Vencedores de egos Antropocêntricos Que geração é essa? Que se fala Que alguém precisa De nascer da água E do espírito Para ser filho E morador Do céu Você se torna Para ele O tal do julguês É Não julguês A turminha Tudo julguês A turminha Dela Uma turma Que nunca pegou Bíblia para ler Que nunca passou Madrugadas De oração Que nunca sentiu Estomão queimar Ferber por dentro Porque está Dias de consagração Sem comer E sem beber água É uma geração Que quer Orgulhar Desse fogo Gospelo Mas não quer ser Confrontado por Deus Eu vou dizer uma coisa Para você Para de colocar Seu pastor Na parede Para trazer o pregador A e o pregador B Porque ele tem nome Que enche igreja Que enche Que traz a massa Mas a vida dele Não condiz Com aquilo que ele prega Não aceite Menos do que a Bíblia No altar Não aceite Menos do que O louvor Que eu leio No nome de Deus O despertamento Que Deus está Nos chamando Essa noite é Não fique só No fogo da saça Vira de frente Para a palavra E aceita o confronto Tirai Tirai Porque quando você Começar a deixar Eu vou te enviar Para fazer a diferença Antes do toque Da trombeta Talvez tem pais Aqui que não Verão seus filhos Casarem Tem jovens Aqui que talvez Não terão A oportunidade De carregar Depois do casamento De beber no colo Nós estamos Vivendo os últimos Dias da igreja Aqui na terra É os últimos Dias da igreja Aqui na terra E eu quero alertar Para você Que é crente De sarsa E crente Que não gosta De palavra Que o negócio Vai apertar Aqui no braço Viu Se prepara Que o negócio Vai ficar feio Tá bom A palavra Vai ser saciada Vai ter limite Já está saindo Um projeto Que não podemos Mais falar Contra pecado É pecado A palavra É pecado Vai ter que ser tirado Da boca Dos pregadores Porque está na vida Não vai poder Mais pregar Contra homossexualismo Contra lesbianismo Não Estou falando aqui Não é da pessoa É do gênero Essa briga de gênero Daqui Gênero de lá Essa disputa No entanto Deus criou Homem e mulher Ah Vai falar outra coisa Para você ver Fala Que só existe Homem e mulher Que foram esses Que Deus criou É cadeia É processo As igrejas Vão ter que pagar Impostos caríssimos Não haverá Mas sabendo ali O portão está fechado Não está? Pois é Nas próximas vezes Que vão entrar A porta Da igreja Vai ter que ser fechada Fechada Como na América Já não poderá mais Ter cruzada nas ruas Se quiser Pega uma caixinha de som E fale com um grupo Não pode ter mais Então Deus está dizendo Essa noite Não é eu Que estou batendo É o tema De vocês Que está chamando Vocês Para responsabilidade Para despertar Você tem que deixar Alguma coisa Só precisa De despertar Quem está dormindo Nas camas Do Egito Desperta E vem para Mediã Aceita o confronto De Deus Porque Deus Quer te enviar Com poder E com autoridade Para fazer a diferença Quem está comigo Nessa palavra aqui? Eu quero convidar Todos os jovens Dessa igreja Aqui no altar É o congresso Dos jovens Não é isso? Ok Tem mais algum jovem? Vou dizer uma coisa Para vocês Quando vocês olham Vocês não verem Muitos jovens Não é isso? Todo ministério Que é um remanescente Não terá muitos jovens Mas a Bíblia Sagrada E a história da igreja Nos mostra Que Deus não começou Um grande despertamento Com muitos Sempre foi com muitos Vocês podem ser O Moisés Que Deus quer levantar Para tirar do Egito Muitas vidas E conduzir para Canaã Mas para isso É necessário Nós deixarmos Algumas coisas Para trás Cada um de nós Precisamos De deixar uma sandália Um sapato Você sabe O que eu estou dizendo Para aceitar O chamado de Deus Todos nós Que estamos aqui Eu chamei Esses jovens aqui Agora se tem alguém Nessa noite Que entendeu também Que você está Em um ambiente Das traças E por muito tempo Você precisa Deixar algumas coisas Para trás E você não deixou O Senhor está dizendo Desperta hoje Vem para o altar hoje Porque eu tenho Uma obra grande Para fazer No seu tempo Porque é o nível Da tua renúncia Será o nível Que Deus vai te levantar É o nível De que você vai Deixar para trás É aquilo que Deus Vai te fazer Na sua vida Eu renunciei muito Para Deus fazer o que Eu sou pregador No seu tempo Mas se você perguntar Para mim Quais estados Do Brasil Eu já preguei Todos Quantas vezes Eu fui para fora Perdi a conta Passeando Cumprindo Cumprindo Deixa eu dizer algo Para você O nível Que você renunciar Vai ser o nível Que Deus vai te usar Vai ter dia Que você vai querer Ficar no celular E o Espírito Santo Falar assim Vai não Vai orar Se os amigos Vão te chamar Para a pizzaria E Deus vai falar Com você assim Eu quero Particular com você Vai ter dia Que você vai ter desejo De comer algo O seu colega comeu Que você viu na propaganda E o senhor vai dizer Consagra Eu estou te preparando Eu estou te moldando Vai ser doído? Vai Mas as amizades Que não acrescentam Vão ser tiradas Eu estou falando Para você Do que aconteceu Na minha caminhada Eu pensava Que eu tinha amigo Para tudo colega Porque ao longo do tempo Eu fui pessimista Todos desviados Outros Mortos O que Deus falou Para o meu Você entendeu? Por que eu tirei Do seu caminho? É Você é nazirão Você é diferente Mas é esses Que Deus chama Para fazer a diferença São esses Que Deus chama Para fazer a diferença Eu estou com 36 anos de idade Comecei a pregar Os meus 10 e 12 Ouvi o chamado O nome Pergunta para mim Se eu me arrependi Um dia da minha vida Eu sou o homem mais feliz Da face da terra Porque Deus é fiel Nas suas promessas Eu não estou dizendo Que o seu ministério Vai ser parecido com o meu Mas dentro do propósito Que Deus tem para vir Que você Ele pode se usar Com graça Com autoridade Mas eu vou dizer uma coisa A chamada da sarça Foi para o Moisés Com 40 anos de idade Ela cabe Dentro do contexto Do congresso Então eu quero lembrar Para você Que idade nunca foi Desculpa para Deus Fazer o que ele tem Prometido na sua vida O problema é que nós Temos que começar A tirar alguma coisa Então Deus está falando Com algumas pessoas Aqui hoje Sabe por que Que não aconteceu ainda? Porque no dia Que eu te chamei Para tirar Você escolheu O ambiente Mais duas portas Para vós Então em nome de Jesus A palavra te confrontou Cara a cara hoje Tira o que precisa Ser tirado E se prepare Para ser usado Por Deus Desperta jovem Mas esse despertamento Tem que ser para nós Precisamos despertar Agora O gente Deus está nos chamando Da saça Aleluia Se tem mais alguém Nessa noite Que quer vir Neste altar Porque nós vamos Orar aqui Nós vamos pedir a Deus Um despertamento De verdade Deus conta com você Não É com você Que Deus conta Então venha de pressa Para esse altar Para nós orarmos Junto aqui Isso Estou sentindo Uma presença De Deus Muito forte Aqui Isso Chega mais pra frente Não vai ficar Ninguém Pra trás Não vai ficar Ninguém Pra trás Eu não quero saber Eu não preciso 75 anos de idade Não é idade É o quanto você está disposto A aceitar o confronto Porque a palavra Que fala hoje Ela não está te dando Nada agora Ela está mandando Você tirar Você começa perdendo Pra ganhar Tira o que tem Que sair hoje E receba E receba o propósito E está comigo E está comigo Nessa palavra Querido Eu estou Eu estou dizendo Eu estou dizendo Eu estou dizendo pra vocês Que a sua vida Nunca mais será mesmo Dependente de tamanho De idade E cor Escolaridade Se canta Se canta ou não Se prega ou não Deus te chamou Da sassa Entendeu Está sentindo Essa presença De Deus Então com gentileza Pastor Eu gostaria Que vocês Fechassem os olhos Vocês que estão Fecham os olhos Isso Fechou os olhos Pastor Eu tenho uma graça De Deus Muito aqui Muito forte Pode descer lá Querido Pode descer lá Pra ajudar Feche os teus olhos Eu vou começar A cantar o menino E os pastores vão começar A orar por você E você vai orar Depois eu entro orando Fecham os olhos Os pastores podem começar A orar Eu creio Sim Senhor Amado Olha aí Olha aí Tu, meu Deus, debra-me a vida e me faça rir doce. Agora você não vai cantar, você só vai orar. Em Tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração está cheio e sua luz. Em Tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseio ouvir Tu amor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseio e sua luz. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseio ouvir Tu amor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseio ouvir Tu amor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseio ouvir Tu amor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseio ouvir Tu amor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseio ouvir Tu amor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseio ouvir Tu amor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseio ouvir Tu amor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseio ouvir Tu amor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseio ouvir Tu amor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseio ouvir Tu amor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseio ouvir Tu amor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseio ouvir Tu amor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseio ouvir Tu amor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseio ouvir Tu amor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseio ouvir Tu amor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseio ouvir Tu amor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseio ouvir Tu amor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseio ouvir Tu amor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseio ouvir Tu amor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseio ouvir Tu amor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseio ouvir Tu amor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseio ouvir Tu amor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseio ouvir Tu amor. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseio ouvir Tu amor. Ajuda o vice-presidente Ajuda os obreiros Os líderes de mocidade Ajuda os jovens desta igreja Ajuda as mulheres desta igreja Os varões, os tocadores Levanta eles, Deus Levanta eles, Deus Levanta eles, Deus Começa um novo tempo pra essa obra Começa um novo tempo pra esse ministério Vai chegar muitos Moisés fugidos do Egito Vai chegar muitos fugitivos do Egito Deus vai dar sabedoria a Getro Deus vai dar graça mediana Deus vai dar graça Pai Pai O Senhor não incendiou Jerusalém com mil O Senhor incendiou Jerusalém com doze O Senhor não precisa de grandes igrejas aqui em Santa Luzia Pra sacudir esta cidade O Senhor só precisa de homens e mulheres Que ainda amam a Tua palavra Que ainda aceitam o chamado Eu tô vendo lágrimas aqui hoje Corações aquebrantados Eu não aceito ninguém da família de um crente Eu não aceito ninguém da família de um crente desse ministério do Egito Que presença gloriosa é essa, meu Pai? 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 Amandalaia, recebe a autoridade de Deus agora Recebe a autoridade agora, moça Recebe agora, rapaz, a autoridade de Deus Recebe agora, mulher de Deus, a autoridade Deus é contigo, guerreira Deus é contigo, guerreiro, pode ir Quem está te mandando ir é Deus, vai Não tema mais Pode ir, você é o porta-voz de Deus Vai, vai Aleluia! 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 Levante as suas duas mãos do céu agora Diga sim, diga Deus Diga comigo Deus Obrigado pela tua palavra Porque eu entendi Quem sou eu? Eu sou um Moisés antes da saça Eu sou um Moisés na saça E eu sou um Moisés depois da saça Diga ex-me aqui Conte comigo Eu já acordei Eu já despertei Eu gostaria e medo de ir Não volta você ao lugar não Só para essa pessoa que eu vou chamar Se sentir abraçado Tem alguém nessa noite Eu já entro muitas vezes aqui Ou em outro lugar O ambiente foi gostoso Foi bom estar ali Você sente paz Você sente alegria Mas você nunca levantou as suas mãos Para ter ouvido a voz e dizer Eu quero esse Jesus Não vire mais as costas Para a palavra Jesus te ama Ele quer mudar tua vida Hoje Você não entrou aqui por acaso A misericórdia de Deus te defendeu Lá no Egito E você continua de pé Não é porque você é esperto Ou esperta É o Senhor te guardando Para te dar mais uma chance Lá Mariana de Raul Então se você está afastado de Jesus Se você não é uma pessoa ainda Venha hoje Entrega tua vida hoje Porque essa família quer te abraçar Não faça mais parte do Egito Estando em Mediã Quero isso, meu amigo Tem alguém para Jesus? Tem? Está vindo para Jesus? Irmão, abre a boca da glória Por favor Traga ele Não volta não, irmão Me ajuda aqui Não volta para o seu lugar não Vamos receber esse filho E para a família Tem uma presença de Deus muito forte aqui Aleluia! Aleluia! Eu ainda tenho um compromisso Quase três horas aqui Eu falei com a minha esposa Eu vou pregar Terminar Saiu correndo Como eu não consigo parar Tem uma graça muito grande aqui Essa alma é um sinal Essa alma é um sinal De quantos Deus vai trazer do Egito Esse ano para essa casa Não vai ficar ninguém no Egito Ninguém Tem mais uma pessoa Que quer tomar essa decisão Talvez seja a minha última chamada Para a sua vida Talvez você não tirar o privilégio De ter mais uma chamada Depois desta noite Ele sabe que Deus está dizendo para você Você foge do Egito Para encontrar socorro em Mediã Aleluia! Só que Deus está dizendo Beber do pão de Mediã Beber da água do Mediã E não querer Quem dá o pão é a água Regra-te, né? Então você com medo do pão Beber da água Aceita o Senhor do pão E o Senhor da água Deixa eu mudar a tua vida Tem mais alguém Que essa noite? Você está livre Chega de enterrar o pecado na raiva O sangue de Cristo Te purifica de todo o pecado Chega O inimigo usar o teu passado Com uma lança Para frio o teu presente O sangue de Cristo Te purifica de todo o pecado Quer dizer Jesus? Não tem? Fala galera Por favor Lembra disso que As ovelhas Que nessa volta o seu pastor Não é do pregador O teu pregador foi embora Mas quem zera é o pastor Tem muito ao pastor Eu sempre digo isso Eu me preocupo Com pregadores que quando terminam o trabalho Assim Tem almas Aí se chama a foto assim Ao saldo de alma Como se fosse ele Como se fosse ele que ganhou a água Ninguém ganha Quem convence O homem do pecado e do juízo É o Espírito Santo Não é o pregador A palavra foi pregada Mas quem faz é o Espírito Segundo Eles tiram a foto Como se fosse ele Que vai zelar do rebanho Não é Pregou Tomou a fotinha É o pastor que tenta Buscar o velo Quando ela sai do rebanho Deitar o azule Quando está feliz Usar o cajado Para defender E para segurar o velo Quando ela está querendo Que ela não escapar Então por isso Eu tenho que pedir um senhor Para orar pela sua vida Muito obrigado Por essa vida Foi um prazer Ser de essa vez Muito obrigado Deus te abençoe Glória a Jesus Vamos orar Para o irmão Luiz Que está reconciliando O Senhor Amém Altíssimo Deus E eterno Senhor meu Deus Glorificamos o nome Do Senhor Pelo poder Da tua palavra Aqui está Este jovem Senhor meu Luiz Está retornando Para a tua presença Senhor Pedimos ao Senhor Aceitos Que o Espírito De perdão De reconciliação Do irmão Luiz Que teu Espírito Santo Continue trabalhando Nesta mente Neste coração O irmão Luiz A partir desta data Consiga Para tua graça E misericórdia Andar em novidade De vida Como o Senhor Assim glorificamos O teu nome E abençoamos A vida do teu servo Para a glória Do nome do Senhor Amém E graças a Deus Quantos podem Aplaudir ao Senhor Podem se assentar Glória a Jesus Parabéns Irmão Luiz Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Obrigado.